Oh pai, é o meu amigo fofogo. O que pode investir? Não pegamos você. Quanto meu coração sabe lá? Vou fazer seu rio. O que dá para fazer na rio? Que rio de pé é esse? Oh pai, eu quero me cansar. Que história? Que juízo? Vai crescer? Vai pai, mãe. Eu já descobri que eu sou mocinha. Não tem como é que eu me escumé. Eu uso salto na minha maquiagem. E quem é o cara? Sou fulgur. Que bom, olha. Vai pai, minha. Eu estava andando no velar do quando eu dei uma garadinha nele. Ele tinha ajudado em mim e eu me apaixonei. Já que o meu bachinho não vai ter que casar. Porque filho minha não fica no pai do meu não. Vou trair esse cara pra goa. Então, mãe, agora eu quero ir atrás dele, mãe. Eu vou trair esse cara. Você furou com a nossa voz. Sai, gente. Olha pra minha cara. Nós sabemos que você passou lá pro mundo da minha casa. Sou eu com a minha filha. Caí, sessão. Você vai ter que casar. Vou colocar pra você, cara. Vou casa, sessão. Eu vou pegar a minha filha. 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 Obrigado.